Ok, voltamos então com o Jornal do Meio Dia. Olha, hoje na série Futuro Renovável, nós vamos falar sobre energia solar. Você sabia que a região sul do Brasil tem 40% mais incidência do sol do que em países europeus? Pois é, e isso significa um potencial que pode ajudar a garantir a energia para os catarinenses. E o problema é que essa tecnologia ainda é cara e pouco explorada. Mesmo assim, algumas iniciativas vão surgindo pelo Estado. Vamos conhecer. Sem ele, o verão não tem graça. É dele que vem o calor que arrasta uma multidão para as praias. Mas o sol tem um poder muito maior. Para o Leonardo, o sol é como se fosse o melhor amigo do bolso. Faz a conta de luz diminuir 80%. Tudo por causa de 18 placas fotovoltaicas instaladas no telhado da casa em Florianópolis e que transformam a radiação solar em energia elétrica. Não faz sentido hoje, com o conhecimento que se tem, com a consciência ecológica que as pessoas deveriam ter, construir uma casa sem pensar nisso. Eu gero energia, não consumo energia da Celesc enquanto tem sol e recebo o retorno da energia que eu mando de volta para a rede. A sobra da energia gerada pelas placas vai direto para a rede da Celesc. É o chamado sistema de microgeração. No ano de 2012, a ANEL criou uma resolução, resolução 482, instituindo os conceitos de micro e de mini geração distribuída. Isso é, permitindo que os consumidores possam ter dentro das suas residências unidades de geração de energia a partir de fontes incentivadas. A gente tem condições do consumidor gerar energia dentro da sua casa e, eventualmente, se houver uma energia excedente, aquilo volta injetado para o sistema elétrico e fica como crédito na sua próxima fatura de energia. O problema é que o alto custo das placas deixa a tecnologia fora do alcance de muita gente. Mesmo assim, o Diego, que é dono de uma academia em São José, resolveu apostar no sistema. Pagou R$ 90 mil para instalar 48 módulos. A expectativa é recuperar o investimento em seis anos. Já a conta de luz, que no verão chega a R$ 7 mil, deve baixar bem antes disso. O retorno praticamente é imediato no sentido de que você já está gerando energia, então você já está economizando desde o primeiro momento e isso ajuda a bater o valor da parcela do financiamento. Algumas regiões do Brasil têm 40% mais incidência de radiação do Sol que países como a Alemanha, referência mundial na produção de energia fotovoltaica. Se o potencial brasileiro for melhor aproveitado, até 2018 o país pode figurar no ranking dos 20 maiores produtores de energia solar do planeta. O Brasil não fabrica placas fotovoltaicas, por isso na usina solar Cidade Azul, a maior do país, instalada no sul de Santa Catarina, três diferentes tecnologias, alemãs e chinesas, estão sendo testadas. O desempenho dos quase 20 mil módulos está sendo avaliado e os resultados devem ajudar a definir projetos futuros para diversificar a matriz energética no Brasil e também em Santa Catarina. Ele foi a primeira experiência nossa na energia solar, de tal forma, nos prepararmos para essa onda de energia solar que vem. Outra importante iniciativa vem da EletroSul, que transformou a sede em Florianópolis em uma usina de geração fotovoltaica. É a maior da América Latina, integrada a um edifício público. São 4.200 módulos instalados na cobertura e nos estacionamentos. A energia solar gerada aqui é suficiente para atender 540 casas. Nesse prédio nós conseguimos tornar, ele exporta hoje energia, porque você está aproveitando isso, né? Então eu não preciso trazer pela linha de transmissão, eu mesmo gero aqui. E isso deve crescer no estado dessas fontes. Um projeto de eficiência energética da Celesc pretende estimular a instalação de placas fotovoltaicas em mil telhados do estado. A estatal vai subsidiar 60% do custo dos equipamentos de quem for selecionado em uma chamada pública aberta neste mês. É importante lembrar que hoje nós temos cerca de 3 mil desses projetos no Brasil como um todo. Aqui em Santa Catarina, perto de 300. E com esse novo projeto, quer dizer, nós estaremos na vanguarda, nós teremos mais da metade dos telhados do Brasil como um todo aqui no estado de Santa Catarina. O sol abre uma das portas do futuro renovável. Dá a pé um espetáculo ao se despedir nos fins de tarde. Leva embora a energia desperdiçada por nós. Mas amanhã é outro dia, que a natureza nos dá uma nova chance de rever e reescrever os próximos capítulos dessa história. A oportunidade está aí, bem diante dos nossos olhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma